Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez no meu quintalzinho, esse tempo tá tão gostoso, frisinho de tarde, tá sombrinho aqui, tá fresquinho e eu descobri mais esse cantinho pra poder gravar pra vocês, pra ficar sempre dentro de casa, né? Não que meu cenáriozinho não seja fofinho, não seja aconchegante, sim, né? É simples, mas é bonitinho mas, poxa, tá um dia tão gostoso, tá uma luz maravilhosa, verãozão, por que não aproveitar, né? E tem esse verde também, que é no quintal de casa, então eu preferi vir aqui, de vez em quando eu vou vir aqui gravar pra vocês um pouquinho no externo, tá bom? Pra vocês sentirem um pouquinho dessa vibe, desse calorzinho que tá aqui em Portugal, tá bom? Se você gostou aqui desse novo cenário, não faz um cenário definitivo, só de vez em quando eu venho aqui e gravo Diz aqui embaixo se você gosta desse lugarzinho, verdinho, né? Fresquinho, fora, luz do dia, coisa boa, tá? Deixa seu comentário aqui embaixo Bem, agora vamos pro vídeo Eu fiz um vídeo, tem aí poucos meses, que o vídeo, ele ficou muito famoso aqui Eu fiquei até, assim, de cara, porque foi um vídeo de passo a passo Basicamente pra poder ajudar a minha mãe, que era, né? A primeira vez no aeroporto, né? Ensinando como que faz, né? Como se procede, né? Todos os passos a passo de quando você chega no aeroporto E muita gente, isso me surpreendeu, que muita gente tinha dúvida de várias coisas Muitas pessoas que nunca tinham viajado procuram esse tipo de conteúdo no YouTube E não tinha muito conteúdo sobre isso, principalmente conteúdos mais, assim, explicadinhos, de passo a passo E me surpreendeu bastante, então eu resolvi vir aqui e responder algumas dúvidas de vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sei que pode ser dúvida de muitas outras pessoas, de repente, que não viram, né? As perguntas lá embaixo, então eu resolvi trazer esse vídeo pra poder explicar alguns detalhezinhos pra você Se você é aquela pessoa viajada, já viajou, né? Algumas vezes, esse vídeo pode não te interessar Mas você que, de repente, é a primeira vez que vai viajar, eu acho que pode te ajudar bastante, tá bom? Eu recomendo, então, você ver esse vídeo que eu explico realmente o passo a passo Eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, e também vou deixar no final desse vídeo, tá bom? E depois que você ver o vídeo, se ficou alguma dúvida, aí sim você volta aqui, tá bom? E veja essa continuação que eu vou responder aí algumas dúvidas que surgiram com esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler aqui no meu papelzinho algumas perguntas que surgiram Teve uma pergunta que foi, posso sentar em qualquer lugar? Não, você não pode sentar em qualquer lugar Você tem lugar marcado Depois que você fez a compra do seu bilhete aéreo Não é nesse momento, pelo menos a maioria das companhias que eu já viajei Não é nesse momento que você escolhe o assento Normalmente o assento você escolhe no check-in E esse check-in só é liberado cerca de 36 horas antes do seu voo Então se você comprou o seu voo com muita antecedência, sei lá, meses de antecedência Fica tranquila, porque quando você só vai conseguir marcar o seu assento 36 horas, pelo menos, aí a maioria das companhias funciona dessa maneira 36 horas antes do seu voo, tá bom? Então 36 horas antes do seu voo, você pode fazer o seu check-in online É só entrar lá no site da companhia, digitar o número do seu voo As informações que a companhia pede E lá você pode escolher o seu assento, tá bom? Se você não quiser fazer o seu check-in online Você também pode fazer lá no balcão da companhia aérea no aeroporto, tá bom? É só você se dirigir até o balcão de atendimento lá no aeroporto E fazer o seu check-in lá na hora que também escolhe o assento No caso, o assento que estiver disponível no momento, né? A maioria das pessoas faziam online Então não vai ter tanta opção de assento Mas também pode fazer o seu check-in lá no aeroporto, tá bom? Teve também uma outra pergunta de como que eu faço para tirar o passaporte Para tirar o passaporte, você tem que entrar no site da Polícia Federal, tá? Então você entra no site da Polícia Federal Preenche lá os seus dados Faz a solicitação do seu passaporte Tem que pagar uma taxinha Agendar a visita Depois você vai lá com todos os seus documentos E faz aí o pedido do seu passaporte, tá? Eles vão tirar sua digital e tudo mais E depois aí de cerca de uma semana você busca o seu passaporte, tá? Então basicamente, uma forma bem por alto Você faz seu passaporte assim Entra lá no site da Polícia Federal E tem lá a partezinha, uma abazinha de passaporte Leia direitinho lá quais são os documentos necessários Que eu tenho certeza que você vai entender Porque não tem tanto mistério, tá bom? Você só pode viajar para fora do Brasil Que não seja no Mercosul, né? Com o seu passaporte, tá? Se você está precisando fazer uma viagem internacional A primeira coisa que você tem que fazer é sim tirar o seu passaporte Uma outra dúvida que surgiu é Como que eu pego a bagagem? Aonde que eu pego a bagagem, tá? Bom, a primeira coisa Se você vai fazer um voo internacional com conexão Ou seja, você vai parar em um país e depois continua para o outro Você só vai buscar a sua bagagem no seu destino final Natália, como assim? Como assim? Ok Vamos lá, você vai, vamos supor que você vai para a Irlanda Pela KLM, tá bom? Então o que é KLM é uma empresa holandesa Então normalmente ela sempre para lá em Amsterdã Para fazer a conexão E de lá você sai do avião E busca, e entra no outro voo Que vai para Dublin, por exemplo Então Natália, onde que eu pego a minha bagagem? Eu pego a minha bagagem em Amsterdã Ou eu pego a minha bagagem em Dublin? Bom, se o seu destino final é Dublin Você só pega a sua bagagem lá, tá? Então você vai despachar a sua bagagem Vamos supor, você vai sair do aeroporto lá Do Rio de Janeiro Então no Rio de Janeiro você vai lá Você vai despachar a sua mala, tá? Você vai entrar no seu voo Vai descer em Amsterdã para fazer a sua conexão A única coisa que você vai fazer é sair do avião Passar lá pela segurança novamente Se dirigir até o portão de embarque Do seu novo voo Entrar, quando você descer lá na Irlanda Aí sim você vai buscar a sua bagagem, tá? Então você vai sair do avião Você vai passar pela imigração Dar os documentos Tudo aquilo que você já deve saber E depois disso, quando você já tiver tudo certinho Já tiver o seu passaporte carimbado Só você seguir lá o fluxo da saída Que vai ter a parte lá das bagagens, tá? Então é só você olhar lá na telinha, tá? O número do seu voo, né? Do destino que você veio Que normalmente aparece lá, tá? Então você busca lá o número da sua esteira E busca a sua mala, tá? Então é bem fácil Você sempre busca no seu destino final Uma outra dúvida que surgiu foi Não posso levar mais do que 100ml Nem uma garrafinha d'água? Bem, para passar pela segurança Pensa pelo raio-x, não, tá? Você pode levar mais do que 100ml Na sua bagagem despachada Que você não passa pelo raio-x Então você despacha lá mesmo no check-in Essa você pode levar sim mais do que 100ml Mas lá no raio-x você pode levar até 10 garrafinhas Contendo no máximo de 100ml, tá bom? E nem garrafa d'água para passar no raio-x, não O que você pode fazer é depois que passar do raio-x Aí sim, lá dentro tem outras lojas Cafés e tal Aí sim, lá você pode comprar sua garrafinha E entrar no avião sem problema nenhum Agora, trazer líquido mais do que 100ml Para passar pelo raio-x aí, não Não é permitido Se você levar, eles vão pegar e vão jogar no lixo Na sua frente, sem dó e nem piedade A outra dúvida é Eu recebo o bilhete aéreo físico Para poder passar o código de barra? Bem, isso depende Se você fez o seu check-in online Você vai receber no seu e-mail O seu bilhete aéreo Então é só você imprimir E já tem o bilhete aéreo com o código de barra Acho que é aquele que você passa lá Para poder entrar, tá? No caso de você não fazer o seu check-in online Você vai entrar Você vai no aeroporto Até o balcão de atendimento da sua companhia E lá eles vão te dar sim O papel físico lá do seu bilhete aéreo, né? A outra dúvida é Se eu fiz o check-in online Eu não tenho bagagem para despachar Eu só tenho bagagem de mão Eu preciso passar pelo balcão da companhia aérea? Não O balcão da companhia aérea você só passa mesmo Se você não fez o check-in Então se você tem bagagem para despachar Então se você já tem o seu bilhete aéreo em mãos E não tem bagagem nenhuma para despachar Não tem o porquê você passar Pelo balcão da companhia aérea Só direto mesmo para o portão de embarque, tá? E a última dúvida aí Também Que teve mais de uma pessoa que perguntou É se pode entrar no avião de mochila Normalmente você tem que verificar sempre, tá gente? O que diz aí a sua companhia aérea Quais são as regras da companhia aérea? Tem mais ou menos um padrão geral Mas às vezes pode mudar uma coisinha ou outra De uma companhia para outra Então é sempre bom você checar todas as informações certinhas Da companhia que você vai Mas normalmente de prazo Você pode levar então uma mala De determinadas dimensões Que você tem que verificar com a sua companhia aérea Normalmente de 10 a 12 quilos Depende da companhia, tá? De 10 a 12 quilos Então verifique lá Pesa então o máximo de 10 ou 12 quilos Você pode levar também uma mala Uma bolsinha de lado No caso de você ser mulher Ou então você também pode levar uma mochila No caso de você ser homem ou mulher mesmo Que não quiser levar uma bolsa, tá? Ah, eles pesam a bolsa? Normalmente não Eles pesam sim a mala que você vai levar na mão Normalmente a bolsa de lado e a mochila não pesa Mas assim, tem que ser uma coisa minimamente aceitável, né? Você não pode ser uma coisa com 20 quilos nas suas costas Não, tem que ser uma mala Que você está levando suas coisas pessoais Os itens pessoais, carteira Nada de muito pesado, tá? Mas sim, você pode levar normalmente duas peças de bagagem no avião Uma de 10 a 12 quilos, né? Ou pode ser uma mala mesmo sem rodinha Ou aquelas de rodinha Ou uma mochila e uma bolsa, tá? Bom, gente Essas foram as principais dúvidas, né? Que surgiram lá naquele vídeo Dos primeiros passos Pra você viajar de avião, né? Fazer sua viagem internacional Me conte aqui se você tem mais dúvidas Surgiu alguma outra dúvida Mesmo você vendo outro vídeo Vendo esse Tem alguma outra dúvida Da sua primeira vez viajando O que você tem dúvida? O que te dá tanto medo? O que você realmente não sabe o que fazer? E não foi falado nesse vídeo Me deixa aqui Que de repente eu posso fazer um outro vídeo Respondendo aí outras dúvidas de vocês Caso esse vídeo não tenha sido suficiente Tá bom? E se por acaso você já viajou, né? E de alguma maneira eu te ajudei com aquele outro vídeo Como a gente teve aí mais de 35 mil visualizações, né? Eu acredito que muitas pessoas já viajaram, né? E foram ajudadas por esse vídeo Então se você foi uma dessas pessoas Que viu o meu vídeo Viajou, leu tudo certo Deixa aqui mais também Que eu gosto de saber também Das histórias de sucesso, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse Se dê aquele seu joinha maroto Pra poder ajudar esse canal, tá bom? Se inscreva nesse canal Se ainda não é inscrito Tem muito conteúdo aqui Sobre morar fora Sobre morar em Portugal Sobre dicas de viagem Sobre nomad digitais Sobre empreendedorismo E várias outras coisas bacanas, tá bom? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um grande beijo no seu coração Tchauzinho E aí Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho